Eletrolux DC47 já fazem 17 onças madeira está funcionando normalmente de repente não a parte de cima tudo congelado congela super bem ó a água tá gelando é o gel ó foi limpado até pouco tempo tá tudo congelado a parte de baixo não congela nada quer dizer não congela não gela lá no fundo ele tem uma crosta aqui ó de gelo mas os alimentos nenhum gelo está totalmente totalmente quente e aí eu chamei o técnico para dar uma olhada e quer 160 reais para trocar o ventilador diz que o problema é no ventilador uma pecinha desse tamanho 160 reais e eu procurei no youtube e não tem ninguém que explique como trocar e aí e aí